fundindo pokémons aleatórios pra ver que desgraça que eles vão virar Ué, meu nome é Moratti e eu voltei pra mais um vídeo de fundindo pokémons que vocês me enviaram Vamos logo pegar o comentário do meu mano Bernardo Marcos Ele falou pra eu fundir o Mr. Mime e o Tentacruel, que fica muito fofo Puta que pariu, que merda é essa aqui, cara? Que bagulho ridículo, velho Vamos logo pro meu mano Coisa Meicoizada Gostei desse nome, mano Faz Dodril mais Raikwaza que fica uma referência foda ao Monsterverso Então vamos ver o que que é e... Bom, eu não peguei essa referência, é do Monsterverso mesmo? Ou isso aqui é só uma fusão aleatória? E por último, mas não menos importante, meu mano TofasMawFC Meu Deus, que difícil nome Falou pra eu fundir Machamp e Ditto, que faz uma referência de Ben 10 Então, mas Ben 10 é legal, eu gosto de Ben 10 Então vamos ver Caramba, pô, não é uma referência, é só o bicho do Ben 10 mesmo É o Kevin, né? Não é uma referência mesmo, é só ele Não é um pokémon mais 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 Obrigado.